O governador cancelou a agenda oficial nesta terça-feira e começou o dia reunido com o procurador-geral do estado, secretários de administração, desenvolvimento econômico e o controlador-geral do estado. O secretário Varton Santos disse que na Secretaria de Desenvolvimento Econômico só escaparam do fogo documentos salvos em pendrives. Lá não se aproveita nada. Tudo que é de armário, poltrona, papelada, tudo está carbonizado. Agora, como eu tenho uma equipe competente, embora pequena, nós salvamos muita coisa a memória através de pendrives. Com relação às causas do incêndio, o governador Wilson Martins prefere não trabalhar com hipóteses. Por esta razão, confirmou que a Polícia Federal será o órgão condutor do inquérito que vai, no final, apontar os reais motivos do incêndio no prédio onde funciona a Secretaria de Saúde e a Controladoria Geral do estado. Estamos tomando as providências de oficializar a Polícia Federal, que já fizemos isso pessoalmente ontem, queremos agradecer a participação da Polícia Federal, dos seus peritos que prontamente chegaram lá, junto com a segurança pública do estado do Piauí, e que agora estamos solicitando de forma oficial que a Polícia Federal comande esse inquérito. As auditorias estão comprometidas, aquelas que estão em andamento na Controladoria Geral do estado? Eu não tenho nem dúvida que serão comprometidas, né? Nós estamos já nos preparando nessa reunião aqui, no sentido de ver quais são os caminhos. Nós temos notas fiscais eletrônicas, por exemplo, então nós temos como reconstruir isso e resgatar isso. O governador também relacionou os prejuízos causados pelo incêndio na Secretaria de Saúde, as metas defendidas pelo governo para o setor. Compromete ele, até psicologicamente, né? Para os servidores, para os técnicos. Eu senti hoje, na voz, no telefonema, na visita, no apertado de mão, a gente vê tantos funcionários que chegaram ontem e que continuam a chegar hoje, que tinham ali uma sala que, ao longo de muitos anos, trabalharam, e aquilo se confundia como se fosse a sua própria casa, né? Com as fotografias da família, com documentos que se misturam ali com a identidade de cada servidor, e que vê aquilo chegar para trabalhar e vê aquilo absolutamente destruído. Ainda no mesmo encontro, o governador começa a definir novas instalações para as secretarias atingidas pelo incêndio. Nós já estamos reunidos aqui com os secretários que suas pastas foram atingidas pelo incêndio para que, a curto prazo, termos aqui um local para eles começarem a trabalhar, a tomar as suas atividades, né? Dentro das limitações. E logo, com a equipe de governo, de projetos, de engenharia e de infraestrutura, para a reconstrução do prédio, do edifício, para relocar novamente todos para trabalhar naquele local. Obrigado. Obrigado.